Um aluno bem nutrido é um aluno feliz, é um aluno animado e ele tem muito mais perspectiva de aprendizagem, ele estando bem nutrido. Inovar o cardápio foi assim que a gente começou. Então a gente pôde trazer por meio da alimentação escolar nos novos cardápios, conhecimentos de culinária internacional, regional. Então isso foi o que aconteceu da grande novidade do novo, o trabalho famoso novo aqui no município em relação à alimentação escolar.